Olá, caras estudantes! Seja bem-vindo ao maior programa público de cursos técnicos à distância do país. Hoje nós temos mais de 30 mil alunos espalhados por todo o Estado. Que bom que você está aqui conosco e agora vai fazer parte desse grande time. Nesse vídeo você vai ter informações gerais sobre a EAD Pernambuco, ou seja, sobre o nosso programa, além de obter informações sobre o seu curso, sua área de atuação e, principalmente, sobre o manuseio do nosso sistema. Do AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Você está preparado? Vamos lá? A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco oferta nove cursos na modalidade à distância, que são eles. Biblioteconomia, Secretaria Escolar, Multimeios Didáticos, Logística, Recursos Humanos, Administração, Design de Interiores, Desenvolvimento de Sistema e Segurança do Trabalho. É importantíssimo você ter conhecimento sobre o dia da semana em que iniciam as atividades de seu curso. Cada curso tem um dia específico da semana em que serão realizadas todas as atividades e que iniciam as atividades para quem é do formato totalmente à distância. Como você já observou, o seu status, nesse instante, está como pré-matriculado. O seu status ele modifica para a matriculada a partir da terceira semana, ou seja, ele só modifica caso todas as atividades das semanas 1 e 2 tenham sido feitas e concluídas com sucesso. Então, fique atento, cuidado para não perder os prazos e observe que todas as atividades que devem ser realizadas para que você possa se tornar matriculado e, dessa forma, poder, por exemplo, solicitar a carteira de estudante. Os cursos técnicos à distância da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, eles estão divididos em semi-presencial e totalmente à distância. É importante dizer que quem optou pelo formato totalmente à distância, também pode utilizar toda a infraestrutura do polo de apoio presencial para realizar suas atividades. Então, no dia da semana, mesmo você sendo do formato totalmente à distância, caso necessite da infraestrutura do polo, como uma conexão, computador, o polo estará disponível e à disposição para atendê-lo da melhor forma possível. Para que tudo aconteça, existe uma equipe grandiosa, composta por diferentes profissionais espalhados ao longo de todo o estado. Para você, cara estudante, é importante você ter conhecimento dos profissionais que vão lidar diretamente com você ao longo do seu curso, né? Então, é importante você entender que existe uma equipe pedagógica composta pelo coordenador de curso, além dos professores. Então, com eles, você vai poder tirar dúvidas relativas ao conteúdo, à estrutura curricular, à área de atuação. Porém, o contato com eles se dará através do ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, através do nosso sistema. Você também terá uma equipe no polo de apoio presencial, que te dará todo o suporte, tanto para executar as atividades presenciais, como com todo o suporte para você lidar com as questões administrativas relativas ao seu curso. Agora, para compreendermos um pouco mais sobre a estrutura da EAD Pernambuco e dar as boas-vindas a você, cara estudante, Vamos assistir aos vídeos de nossas autoridades. Eu penso que Pernambuco, ele sai na frente quando ele teve lá em 2007, em 2008, quando ele começa, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, começar com os primeiros cursos técnicos aqui no Estado de Pernambuco. E o grande avanço vem quando se torna uma política pública, porque quando no governo ainda Eduardo Campos, ele traz para a responsabilidade da Secretaria da Educação e agora a Secretaria da Educação e Esportes, cria essa Secretaria Executiva e traz esses cursos já em funcionamento, para que nós, naquela época, pudéssemos começar a funcionar com esses cursos de uma forma, enquanto política pública, ele começa a avançar. Inicialmente, esses cursos chegam, acontecendo as aulas, criando-se os polos, na época 21 polos, de uma forma muito inovadora, mas ele fica muito claro para a gente quando a gente pode expandir e quando fortalece, junto com o governo federal, essa parceria. Porque é importante que se diga que a AD começou com bolsas, aqui no Estado de Pernambuco, bolsas num convênio com o MEC. Então, é algo que se pensou, que se tirou, se fez valer. Eu digo que se fez mais com menos. E aí, conseguimos avançar e hoje chegarmos a ter essa educação à distância de forma universal. Você hoje querer fazer um curso técnico e poder fazê-lo se você terminou o ensino médio. Então, é algo que começa, aparentemente, pequeno, mas se fortalece quando se transforma em política pública. E muito, muito tem que se dizer aqui, em parceria com o governo federal. Porque se Pernambuco começasse sozinho, talvez ele não chegasse hoje no ponto que ele se encontra. Eu penso que potencialize muito. Quando você pega a expertise que nós criamos aqui no Estado, com a educação integral, e leva essa política pública de educação integral para as escolas técnicas, e se fortalece a educação profissional, mas também a educação básica. Porque é importante que se diga. Hoje se discute muito se rever a base curricular comum do ensino médio. E nós fizemos isso lá atrás, quando nós pegamos os cursos de EAD e criamos, nas escolas semi-integrais, a articulação dessa política de educação profissional com a política de educação integral do Estado. Então, mexemos nesse currículo, fortalecemos com os professores que estão chegando, fortalecemos com os professores da casa, e isso dá o resultado que nós estamos vendo aí. Nós hoje podemos dizer que temos a política pública mais consolidada da educação profissional do país. Porque nas nossas escolas técnicas, nós trabalhamos com as três possíveis formas de se trabalhar com a educação profissional. Que é o médio integrado, que é o articulado, seja concomitante e seja o subsequente no presencial. E a EAD nas duas formas. E volto a dizer, mais uma vez, de forma universal. Então, qualquer pernambucano hoje que tenha terminado o ensino médio, ele pode querer se qualificar fazendo o curso técnico. Isso facilita ele no mundo do trabalho, dá a ele a possibilidade de uma inserção mais rápida e também de uma qualificação maior. Então, acredito que essas duas políticas juntas, elas vêm fazer um grande diferencial na vida dos jovens e adultos do nosso Estado. Eu penso que é muito claro isso na definição de política pública, de democracia, de você dar oportunidades iguais para todos. Lógico, se você dá o ponto de partida, o ponto de partida para todos inicial, cada um vai fazer a sua parte. E ao governo cabe isso. Ao legislador cabe isso. Dá essa possibilidade de oportunizar que todos façam. E eu penso que nós vivemos hoje no país e no Estado, a grande diferença é o trabalho e o emprego que não tem para todo mundo. Principalmente nesse regime capitalista que nós vivemos, que é um capitalismo selvagem. A briga é grande. Então, é importante que se deem oportunidades a todos, as mesmas oportunidades. E a questão da universalização vem fortalecer. Eu volto a dizer, a política pública da educação básica, que é de responsabilidade do Estado trabalhar com a educação básica. Porque você vai ter um currículo mais denso, um currículo diferenciado, voltado para o mundo do trabalho, dando oportunidades. E também o contrário, você vai poder qualificar, capacitar, fortalecer nos conhecimentos específicos que tem já o trabalhador. Porque quando a gente fala em universalizar, é para aquele jovem, para aquele adulto que tenha terminado o ensino médio. É importante dizer isso. Ele precisa ter terminado o ensino médio. E uma coisa vai se juntar à outra. Fortalecendo as duas políticas públicas. A de educação integral, voltada para a educação básica. E também a profissional, que não deixa de ser também a educação básica. Pessoal, é por isso que nós estamos aqui. Para fortalecer essas políticas, essas políticas públicas. E aproveite, aproveite verdadeiramente essa oportunidade que o governo do Estado, que o governador Paulo Câmara, dá a cada um, a cada um de vocês. Para que vocês possam se qualificar e ter uma oportunidade maior no mundo do trabalho. Olá, sou o Fred Amâncio, secretário de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco. Com satisfação, estamos ofertando cursos para todos os interessados por todo o Estado. Ou seja, estamos universalizando a oferta dos cursos técnicos por EAD. Isso representa um grande avanço da educação em nosso Estado. E que, com certeza, vai contribuir para o fortalecimento da nossa educação. E também para o desenvolvimento dos nossos jovens. Olá, eu sou a professora Maria Medeiros. Secretária Executiva de Educação Integral e Profissional do Estado de Pernambuco. Estou aqui hoje para desejar as boas-vindas a você que fez a opção de estar conosco, a partir de agora, em um curso técnico na modalidade de educação à distância. O governo do Estado de Pernambuco fez uma oferta universal. Ou seja, toda pernambucana e todo pernambucano que desejou fazer um curso técnico teve a oportunidade. E o que a gente espera com essa acolhida é dizer para cada uma e para cada um, aproveitem essa oportunidade. O nosso curso está estruturado de modo a lidar com condições de, no percurso formativo, além de aprendizado, ir sendo preparado para um mercado de trabalho altamente competitivo. Estudos revelam que é mais fácil se inserir no mercado de trabalho com um diploma técnico de nível médio do que mesmo com um curso superior. Então, muito bem. É importante que cada uma e que cada um, a partir de agora, assumam o compromisso, junto com o nosso time, de fazermos aí uma trajetória de sucesso e êxito. Vocês podem contar conosco. Vocês fazem parte agora do nosso time, da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a primeira Escola Técnica de EAD do país. E por isso, muito obrigada. Obrigada pela confiança, obrigada por estarmos iniciando essa jornada. E podem ter certeza, a gente se encontra na formatura de cada uma e de cada um de vocês. Nós acreditamos que o caminho para a transformação social é a oferta de uma educação pública de qualidade. Olá, eu estou aqui para recebê-lo no seu novo curso técnico da modalidade de educação à distância. É muito relevante para nós poder entregar esse curso para você. Uma oferta universal, sem processo seletivo, para que todos os pernambucanos e que todas as pernambucanas tenham acesso à profissionalização. Isso é muito importante para nós que fazemos o governo do Estado. Eu quero, porém, trazer duas dicas. Me permita lhe dar duas dicas para você ter um bom andamento nesse curso. A primeira é não perca nenhuma atividade. Você vai conhecer qual a rotina de atividades que você vai precisar cumprir, semanais, disciplinas, provas, semestrais, enfim. Você vai conhecer esse modelo de atividades que você vai cumprir, esse sistema de avaliação da aprendizagem. Então, se disciplina nele. Não perde nenhuma atividade, nenhum prazo para entregar nada que você precise entregar, para comparecer ao seu polo, para fazer sua prova, para agendar, enfim. Primeira dica que eu dou, cuidado com os prazos, cumpra tudo, deixa tudo bem correto. E a segunda dica é que você crie uma rotina de estudos. Trata-se de um curso à distância, nem por isso e nem de longe. Você pode ficar sem estudar. Então, crie a sua rotina de estudos. Uma que case bem com as suas demais rotinas, com a sua vida, com o seu jeito de ser, com o seu modo de ser e de viver. Se você, por exemplo, se acostumou a estudar bastante, a colocar todo o conteúdo em dia aos sábados, naquele sábado você teve um evento, enfim, você não pôde. Não deixa pra lá, não. Cumpre no domingo, cobre na segunda-feira, mas não deixa chegar no próximo sábado. Essas duas dicas vão ser extremamente valiosas para que você possa ter um curso técnico tranquilo e que ao final de um ano e meio você conquiste o seu diploma e uma nova profissão para você. Ou que você esteja mais aperfeiçoado, mais qualificado dentro da profissão que você já abraçou e aquela que você já atuou. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e contem conosco sempre. É uma grande alegria recebê-los. Olá, caros e caras estudantes. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu sou o Manuel Vanderlei, gestor da ETAPAC, que é a Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. A ETAPAC é a escola ofertante de todos os cursos técnicos na modalidade AAD. Nela, todos os materiais didáticos são produzidos. E que materiais são esses? Estou falando dos e-books, das videoaulas, das avaliações, dos destaques e demais artefatos utilizados. Nossa escola também é responsável pela emissão de declarações, certificados e diplomas do seu curso técnico. Assim como a emissão de carteiras de estudantes para vocês. Bem, à medida que você for vivenciando o dia a dia do seu curso, você experimentará o uso desses artefatos. E caso restem dúvidas, não esqueça, a equipe do seu polo estará disponível para lhe ajudar, presencialmente. E nas dúvidas sobre conteúdos e atividades, os professores e coordenadores de cursos estarão disponíveis para esclarecer suas dúvidas à distância, através das ferramentas de comunicação do AAD. Sendo assim, quero parabenizá-lo, parabenizá-la pela escolha do curso e desejo uma ótima trajetória ao longo dos próximos 18 meses. E nos vemos durante essa jornada e na sua formatura. Tchau! Depois desse momento de acolhida, eu convido você a assistir a mais um vídeo. Ele é específico sobre a estrutura da AAD Pernambuco. E nele você vai obter informações sobre composição de nota, as atividades do curso. Ou seja, você vai compreender efetivamente sobre o seu curso. Vamos assistir agora ao vídeo da gestora de educação profissional Renato Otero. Olá, caro estudante, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria lhe dar as boas-vindas à AAD Pernambuco. E parabenizá-lo pela escolha de um curso da maior ofertante pública de educação profissional à distância do Brasil. Eu sou Renata Otero. E hoje, a nossa conversa vai ser para entender um pouco do que lhe aguarda ao longo desse um ano e meio de curso aqui conosco. Então, vamos nessa caminhada? Em primeiro lugar, eu queria falar que os nossos cursos técnicos são pensados de acordo com as exigências do mercado. E isso é muito bom, porque ajuda você a se preparar para se colocar no mercado de trabalho, certo? E para cursá-los, você precisa de algumas características muito importantes. Estudar na educação à distância não é ficar em casa sem fazer nada, certo? Exige autonomia, dedicação, disciplina e, acima de tudo, organização. E por que tudo isso? Por quê? Imagine que você não precisa, certo? Ir para a escola, para a faculdade, todos os dias. Você precisa se organizar dentro da sua rotina diária com horários de estudo, certo? Porque os nossos cursos têm atividades semanais, atividades por disciplina e atividades por módulos, como a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E para isso, você precisa assistir as videoaulas toda semana, ler os capítulos do seu e-book toda semana, certo? E realizar as atividades, trabalhar, se debater nos fóruns que a gente apresenta. Enfim, participar ativamente do ambiente virtual. Então, se prepare, se organize para poder concluir muito bem esse curso que você escolheu para a sua vida. A gente agora vai conhecer a matriz curricular dos nossos cursos. Todas elas são pensadas da mesma forma. A gente vai dar o exemplo aqui de biblioteconomia. Você vai ver na sua tela que as matrizes, elas são organizadas em módulos, certo? São módulos temáticos, como você pode ver. Aqui, no caso de biblioteca, a gente tem o módulo de apoio à gestão, o módulo de tratamento da informação e o módulo de preservação e orientação ao usuário. Cada módulo é composto por disciplinas, certo? Que ajudam a consolidar esse tema do módulo. Essas disciplinas são divididas em competências, certo? Como assim competências? A gente aqui nos cursos técnicos não avalia por disciplina. As avaliações, elas são feitas em cada competência. Você vai entender um pouquinho, observando aí, um exemplo da disciplina de empreendedorismo. Como você pode ver, é uma disciplina de duração de duas semanas, certo? E a cada semana, nós trabalhamos uma competência para você desenvolver. Na primeira semana, você precisa desenvolver a competência, conhecer as características e a importância de desenvolver um comportamento empreendedor. Então, as videoaulas, o caderno, as atividades, elas são pensadas para que você, ao final dessa semana, a culminância dela, consiga desenvolver essa competência. E assim, com cada uma das disciplinas do seu curso. Com cada uma das competências de cada disciplina. Então, é um processo de construção mesmo do profissional técnico da área que você escolheu. Ok? Vamos em frente. A nossa estrutura curricular, ela é cíclica. O que quer dizer isso? A gente não tem ordem nos módulos. A gente não tem módulo 1, módulo 2, módulo 3. Não existem pré-requisitos no nosso curso. Então, hoje, você estudante, está entrando... Vamos supor, observe aí na tela um exemplo da estrutura do curso de administração. Você pode estar entrando hoje, por exemplo, no módulo de contabilidade e finanças, certo? Junto com você, estão os estudantes que entraram no semestre passado e estão cursando o segundo módulo deles, que também é o de contabilidade e finanças. Então, eles entraram no de marketing e qualidade. E agora estão cursando contabilidade e finanças junto com você. E você também tem, nesse módulo, colegas que estão terminando o curso técnico e que entraram a dois módulos anteriores, cursando materiais de desenvolvimento profissional quando entraram. E hoje, concluem o curso com contabilidade e finanças. Essa união de pessoas iniciando, cursando, concluindo o curso é muito boa para ajudar os debates que ocorrem nos fóruns, por exemplo. Você pode trocar experiências com essas pessoas que já são mais antigas no curso, assim como trazer atualizações dentro da temática estudada que eles já passaram. Então, é muito enriquecedor. Espero que você aproveite bastante esse formato que a gente está oferecendo. Um outro aspecto muito importante e que a gente faz questão e tem muito orgulho de divulgar isso aqui dentro é a acessibilidade. Você vai observar que todas as nossas videoaulas, elas vêm com tradução em livros e com audiodescrição, certo? Então, qualquer pessoa pode ser um estudante da EAD Pernambuco, entendeu? E o nosso AVA também, AVA é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Com o tempo, isso aí vai ser bem comum para vocês. Então, o nosso AVA, ele é responsivo. O que quer dizer isso? Você pode acessá-lo do celular, do tablet, aonde você estiver. Você não precisa estar na frente de um computador para acessar seus conteúdos, para fazer as atividades. E você pode acessá-lo de qualquer dispositivo móvel. Então, já ajuda nesse processo de organização. Não precisa estar em casa. Onde você estiver, até no ônibus, você pode estudar para o seu curso técnico. Ok? Nossa, como é que funciona a EAD Pernambuco? A gente oferta dois formatos específicos. Um é o semipresencial e o outro totalmente à distância. Quando você se inscreveu no nosso curso, no seu curso, no curso que você escolheu, você optou por 100% à distância ou semipresencial. Qual a diferença de um para o outro? O EAD, ou seja, totalmente à distância, você não precisa frequentar o polo semanalmente. Você pode cursar, fazer as atividades, tudo na sua casa. E só precisa ir ao polo uma vez a cada semestre, uma vez por módulo, para as avaliações presenciais, que são agendadas previamente. Você escolhe a data e comparece ao módulo para fazer a prova. Isso é obrigatório. No mais, você cursa de sua casa tranquilamente. Já no formato semipresencial, o estudante precisa, todas as semanas, ir aos polos de apoio presencial para vivenciar um momento de encontro presencial. Esse momento é muito rico porque é um momento presencial que você conhece os colegas que estão cursando com você e pode também, com a atividade, ajudar no desenvolvimento daquela competência. Mas isso foi você que escolheu na hora da inscrição. Ah, e se eu optei pelo semipresencial e no meio do caminho eu não consegui, eu não adaptei a minha rotina às frequências semanais? Não tem problema, você pode migrar para o modelo totalmente à distância. Assim como o inverso pode ser feito também. Você escolheu a modalidade, a gente já falou, o formato. Agora a gente vai falar dos cursos que ofertamos. Aqui na AD Pernambuco nós oferecemos nove cursos técnicos. São eles, multimeios didáticos, secretaria escolar, biblioteconomia, recursos humanos, logística, administração, desenvolvimento de sistemas, design de interiores e segurança do trabalho. E será que os polos conseguem atender estudantes de todos esses cursos todos os dias? Conseguem, porque nós organizamos um dia da semana para cada curso ou um grupo de cursos. Então, como é que funciona? Os polos que receberão os estudantes que escolheram o formato semipresencial, eles, na segunda-feira, funcionam para os cursos de multimeios didáticos, secretaria escolar e biblioteconomia. Nas terças-feiras para logística e recursos humanos. Nas quartas-feiras para administração. Nas quintas-feiras para design de interiores e desenvolvimento de sistemas. E na sexta-feira, para segurança do trabalho. Agora que você conheceu todos os cursos que nós oferecemos, a gente vai falar das atividades que compõem esses cursos. Você lembra que no começo a gente falou que ia avaliar por disciplina, por competência, por módulo? Bem, quais são essas atividades? E a gente vai desenvolver mais adiante para você conhecer como é que se compõe a nota todinha. Nem se preocupe. Então, vamos lá. Nós temos a atividade semanal, que avalia a competência. Nós temos a avaliação da disciplina, que avalia os conteúdos trabalhados na disciplina inteira. Independente se ela tem duas competências, três competências, quatro, cinco, seis, sete. Independente do número de competências. Às vezes, ao final, você tem uma avaliação da disciplina. Avalia a disciplina como um todo. E você tem as avaliações presenciais, que são aquelas que eu falei. Que uma vez por semestre, por módulo, você vai ao polo e faz essa atividade no ambiente virtual. Essa avalia o módulo inteiro que você cursou. E fora isso, nós temos que a gente citou o encontro presencial. Para aquelas pessoas que estão no formato semipresencial. Todas as semanas. Ao final da competência. Porque a gente trabalha aqui com o conceito de sala de aula invertida. O que quer dizer isso? Primeiro, nós disponibilizamos todo o material de aula para você. Você estuda, lê, lê a apostila, assiste as videoaulas, faz a atividade. E na culminância desse processo, já munido dessas informações, tendo pesquisado, tendo buscado, estudado. Você vai ao polo e desenvolve o encontro presencial para, com isso, desenvolver aquela competência que a gente citou. Que toda semana você precisa desenvolver. Ok? Então, esses encontros presenciais são um roteiro a ser desenvolvido no polo com a mediação do tutor presencial. Quanto é que vale cada uma dessas atividades? A atividade semanal, aquela que é por competência, vale até dois pontos. A avaliação da disciplina, ela vale também até dois pontos. E só na avaliação presencial, ao final do módulo, você completa os dez pontos, porque ela vale seis pontos. Aí a gente vai, agora, mostrar para vocês um exemplo de como se comporia uma nota. Certo? Vamos ver esse exemplo na tela. Então, a gente vai tomar como base uma disciplina de três competências. Certo? Então, na competência um, por exemplo, na atividade semanal, aquela que avalia cada competência, que vale até dois, você tirou um e-mail. Ok? Aí, ao final da disciplina, na atividade da disciplina, avaliação da disciplina, que vale até dois, você tirou a nota máxima. Dois. Como ela é da disciplina, essa nota que você tirou, ela vai ser replicada para todas as competências da disciplina. A disciplina não tem três competências, então, em todas essas competências, você vai ficar com dois na avaliação da disciplina. No caso da competência um, você fechou a disciplina com três e meio na competência um. Me acompanha um pouquinho, antes da gente concluir essa parte, para a competência dois. Na competência dois, você fez a atividade semanal e tirou um, certo? A avaliação da disciplina, a gente já viu que você tirou dois, e essa nota foi replicada para a competência dois também. Então, quando juntou na competência dois a atividade semanal com a avaliação da disciplina, você ficou com três. Na competência um, você ficou com três e meio. Percebe que a nossa avaliação aqui, ela é por competência, ela não é por disciplina. Mesmo você fazendo a avaliação de disciplina, você fica com nota em cada competência, ok? Então, por fim, você tem a avaliação presencial, que é aquela no final do módulo. Você tem que avaliar o módulo inteiro. E a avaliação presencial vale até seis. E você tirou seis, é um aluno muito aplicado, estudou tudo, fez tudo direitinho e tirou seis na avaliação presencial. Sua nota no final da competência ficou, competência um, nove e meio, como você pode ver aí. Porque no caso da avaliação presencial, a nota que você tira replica para todas as competências do módulo, certo? Então, você tem nove e meio. No caso da competência dois, você fica com nove. Porque se lembra que na competência dois, você tirou três ao todo. Que na atividade semanal, você tirou um. Pronto. E no caso da competência três, na atividade semanal, você não fez ou errou tudo, tirou zero. A avaliação da disciplina foi dois. Então, no final, anota todas as competências de disciplina. Nessa competência, você ficou com dois. E a avaliação presencial, seis, como a gente já viu. Ao todo, você tirou oito. E você pode me perguntar, existe uma média dessas competências? Eu tirei nove e meio numa, nove na outra, oito na outra. No final, faz uma média da disciplina? Não. Como eu lhe falei, a gente avalia aqui por competência. No módulo, nós temos dezoito competências. Ao final do módulo, você vai ficar com dezoito notas diferentes. A média aqui para aprovação é seis, certo? E se eu não atingir média seis, depois de todas essas atividades, em alguma competência, como é que eu fico? Existe uma prova de recuperação que é feita no início do módulo seguinte. No final do módulo, você faz a avaliação presencial, ela é corrigida, sua nota é consolidada. Eita, não passei em três competências do módulo todo. O que é que eu faço? Recuperação, certo? No início do módulo seguinte. No calendário, essas datas vão estar sinalizadas e você vai poder se programar, ok? Agora eu vou dar um recado especial, o que eu vou falar agora é muito importante para quem é estudante de segurança do trabalho, ou de meios didáticos, de secretaria de escola. Nesses três cursos, nós temos uma complementação de carga horária composta por atividades complementares. Essas atividades complementares são 120 horas do seu curso, que estão distribuídas ao longo dos módulos em 40 horas para cada módulo. E o que são essas atividades complementares? Elas são atividades extracurriculares que você faz, não é nenhuma daquelas atividades que a gente citou agora há pouco. Então, são atividades extracurriculares que podem ser oferecidas pelo FOLO, podem ser oferecidas pela coordenação, propostas pela coordenação de curso, ou você pode fazer individualmente por conta própria. Que você vai receber uma declaração, um certificado e anexar no ambiente de atividades complementares, na sala dedicada a atividades complementares, e vai passar por uma validação do coordenador para que essa carga horária seja computada para você no seu curso. E eu preciso necessariamente fazer 40 horas de atividades complementares por módulo, e se em algum módulo eu só conseguir 30, e no outro eu conseguir 50, não tem problema. O que importa é que ao final do curso você some 120 horas de atividades complementares. Agora, chegando no final do curso e não tendo as 120 horas completas, você não consegue receber o seu certificado. Só quando todas essas horas forem validadas pelo coordenador e computadas para a sua carga horária de curso. Ok? Então vamos ficar ligados nisso e desde o começo do curso já procurar mecanismos de complementar essa carga horária. Isso é muito enriquecedor também para você, que pode participar de eventos dentro da área, já vai se familiarizando com o mercado, com o que está sendo tendência dentro do curso, e resolvendo aí essa questão das atividades complementares. Beleza? Pronto. Outra questão também, e aí é específica para o curso de segurança do trabalho, são as aulas práticas. Como essas aulas vão acontecer e em que formato, em que momento do curso, isso vai ser disponibilizado, vai ser combinado com a coordenação de curso ao longo desse um ano e meio que você estará com a gente. Então não se preocupe que no momento adequado a coordenadora ou coordenador de curso vai entrar em contato com você e explicar como é que se dará, se darão as aulas práticas, certo? Para finalizar a nossa explicação, é muita coisa, né? Mas está chegando no vídeo, se preocupe não, aos poucos isso vai ser bem familiar para cada um de vocês. Para finalizar a gente fala dos destaques e dos desafios. Vocês vão observar que ao longo da semana, vocês vão recebendo no ambiente virtual de aprendizagem, dentro daquele espaço reservado para a competência que você está cursando, destaques da competência. E o que são destaques? São lembretes, são informações adicionais, referentes àquele conteúdo que está sendo cursado durante a semana para desenvolver a competência que complementam os conteúdos que você estudou no caderno, nas videoaulas, certo? Então você recebe destaques, são lembretes, são complementos que vão acrescentando informação para o desenvolvimento dessa competência. São três ao longo da semana, certo? Então toda semana você está recebendo três destaques daquela competência. Isso para todos os cursos, tá gente? E os desafios? Os desafios são atividades que vocês receberão em duas situações. E ele é opcional. Se por um acaso, quando você fechar a nota da disciplina, você não tiver atingido em determinada competência, a nota 4, se lembra que a avaliação, a atividade semanal vale 2 por competência e a avaliação da disciplina vale 2 também. Então o ideal é que em cada competência você feche com 4. Vamos supor que em alguma competência você não fechou a média 4, ficou com 3,5. Aí você vai receber um desafio de reensinho, certo? É uma complementação do conteúdo, uma forma de dizer o conteúdo novamente, com uma atividade a ser realizada. E que se você tiver êxito nessa atividade, você recebe uma estrela que acumulada pode lhe render alguns benefícios ao longo do curso. Se você atingiu a nota 4 na competência, você vai receber um desafio de aprofundamento. Que é um desafio para você... Realmente é um desafio, aquele que você vai dizer, agora eu vou provar que eu posso mais, certo? Então é uma atividade mais aprofundada, certo? Que vai avaliar um passo a mais que você vai dar dentro daquela competência. Se você obtiver êxito na realização dessa atividade, você recebe também duas estrelas. Agora duas estrelas, no de reensinho você recebe uma, no de desafio você recebe duas. E que vão acumuladas também lhe render alguns benefícios ao longo do curso. Você pode mais na frente trocar essas estrelas por pontuação. E a gente vai ter um material à parte que a gente explica isso direitinho, mas no futuro, certo gente? Então, em termos de informações gerais para você começar a estudar com a gente, era isso que eu queria passar para vocês. Mas o que eu quero dizer, mais importante de tudo, participem desse curso. Façam ele valer a pena para vocês. Esse curso, você vai fazer isso entrando nos fóruns, debatendo, fazendo suas atividades, tirando dúvidas com seu coordenador, com seus professores. Certo? Vocês podem fazer isso através de mensagem, dos fóruns. Você é à distância, mas não é distante. A gente está perto, a gente está para construir junto com vocês. Ok? E para navegar no ambiente, você pode acessar o manual de uso e navegação do Ava, que está disponível também aí na sala de acolhimento. Certo? E assim você vai entender onde precisa chegar para tirar suas dúvidas, como chegar lá. E tem o passo a passo, as telas, está bem completinho, para você não se perder dentro do Ava da Z. Tá ok? Gente, aqui dentro da sala de acolhimento, você tem matriz curricular em todos os cursos. Acessem a matriz do curso de vocês. Vocês têm o calendário do curso de vocês, que vai todas as datas de hoje e o dia que você está começando a cursar, até você se formar. Disciplina, disciplina, competência, competência que você vai cursar, data a data, semana a semana. Procurem olhar, porque assim vocês se programam. Não tem desculpa para depois você dizer que não sabia. Está tudo lá explicadinho. Acessem esses materiais. Assistam os vídeos de acolhimento do nosso secretário, do nosso gerente geral, da nossa secretária executiva. Assistam os vídeos de acolhimento do seu coordenador de curso, certo? Está todo mundo... Porque você fica conhecendo quem é que está do outro lado da tela, do computador, do seu smartphone. E que você pode conversar com a gente a qualquer momento, através de mensagem no ambiente virtual, ok? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e muito sucesso nessa caminhada, nessa trajetória junto com a gente. Espero que você tenha compreendido a estrutura do programa EAD Pernambuco. Mas em caso de dúvida, volta a dizer, você tem todo o suporte presencialmente, no polo de apoio presencial, junto aos tutores e coordenadores. Além disso, você pode estar encaminhando mensagens através do ambiente para o seu coordenador ou aos seus professores, certo? Então, nesse momento, vamos compreender um pouco mais sobre o manuseio do sistema. Vamos agora aprender realmente como é que a gente faz para acessar o sistema. Vamos compreender as principais ferramentas. Em caso de dúvidas, é só contar com a gente, certo? Vamos lá?